Vamos começar daqui. Na igreja de Santo Estevão, junto ao Cruzeiro do Hado, houve em tempos de trada. Não há pincéis que descrevam aquele soberbo quadro dessas noites bem passadas. Não há pincéis que descrevam aquele soberbo quadro dessas noites bem passadas. Mal que batia a trindade, reunia a fadistagem no Hado da Santa Igreja. Mal que batia a trindade, reunia a fadistagem no Hado da Santa Igreja. Fadistas, quantas saudades da velha camaradagem, que já não há quem a veja. Santo Estevão Padroeiro Deste recanto da alfama, faz um milagre sagrado. Santo Estevão Padroeiro Deste recanto da alfama, faz um milagre sagrado. Que voltem ao teu cruzeiro, nestes fadistas de fama, que sabem cantar o falo. Que voltem ao teu cruzeiro, nestes fadistas de fama, que sabem cantar o falo. Deste recanto da alfama, fadistas de fama, que bateu 42-mortes mirando mindset Obrigado.